Eu nasci na Fazenda Grande do Retiro, 16 de junho de 1982. A gente nasceu em uma rua de barro, esgoto a céu aberto, que hoje já está num processo de evolução bem maior. Fiquem lá mais ou menos até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade foi quando eu perdi meu pai, já tinha perdido meu irmão mais velho. Pareta Calderaste, em Poesia Nubuzú. Cara, você me perturbou um bocado nos ônibus coletivos, porque eu tinha quatro filhos e você não tinha nenhum, e você ficava zombando na minha cara e tal. Me diga agora, cara. Você mesmo se zombava. Me diga agora como é a experiência de ser pai, meu irmão. A pai não é a experiência do mundo. É, né? A gente zoava muito com aquela chamada sua, né? É, verdade, né? Filha, benção de Deus. Mas já que nós, já que somos artistas de rua e cumprimos com o nosso papel, vamos aproveitar essa deixa para passar o nosso chapéu. Porque se eu chegar lá em casa sem um dinheirinho na mão, a mulher vira a gota e está armada a confusão. E para acabar de completar, ela quer me botar para cuidar de quatro bebezinho cagão. Eu só tenho uma. Trabalha certo. Como é o nome da sua filha, cara? Aiana. Aiana. É assim, cara. Toca a fralda não é... A gente zoa, né? O sobrenome é Aiana e o nome é Cana. Cana Caiana. Aiana Pareta. Aiana Pareta. Que maravilha, cara. E aí o que acontece? A gente zoa, brinca com isso e tal. Tem muita gente que acha um problema realmente fralda e tal. Mas, cara, quando tem amor ali, já era. É verdade. Até o cheirinho de merda fica gostoso, né? Que maravilha, Marretinha. A Marretinha de hoje, que maravilha. Ô, cara, que Deus abençoe a sua família e que com certeza está sendo uma experiência maravilhosa, né? Com certeza. Muito boa, cara. E assim, eu estava observando, a tua filha tem muitos teus olhos, cara. Aparece muito com os olhos com a sua mãe, né? Como é o nome da sua mãe mesmo? Cristina, dona Cristina. Um abraço, dona Cristina. É, ela pegou, bateu. Como diz o baiano, bateu certo, meu pai. Valeu, pareta. Valeu. Nunca se deixa bater pela onda que passa. Que diabos de sal que os dias são construídos? E por mais tenebrosa que venha aparecer, uma nuvem formada de chuva será desfeita pelas mãos do vento como se fosse nada. Levante a cabeça, não olhe para o vento, mesmo que você tenha perdido tudo em sua vida, o sol levanta todos os dias com o mesmo sorriso. É porque ele adora encantar os seus olhos e vem para dizer que os problemas, os problemas existem para transformar você em um super herói. Levante, levante, lute, tente mais de uma vez. Um dia você terá que contar para os seus filhos sobre os pássaros que aprenderam a cantar, mesmo em plena tempestade. Pareta a calderagem, viva a poesia, viva a arte. Viva a arte, viva a arte, viva a arte.